Eu sei que você está sozinha neste lar Por favor escute no que eu vou falar Ele não te merecia Só queria pra te usar Agora escute bem nesta canção Que eu fiz pra você de coração É um pouco de sofrência Misturado com solidão Então para de pensar neste vilão Ou para de pensar neste vilão Ele não te merecia Só maltratou seu coração Então para de pensar neste vilão Ou para de pensar neste vilão Ele não te merecia Só maltratou seu coração Agora escute bem nesta canção